Daí galera, aqui pra toda a galera aqui do IDP, informação da pesca, meu amigo Marcelo. Olha aí, pessoal, ainda vai demorar um pouco aqui. São duas redes com muito peixe, essa aqui é uma rede, né? A outra rede lá, a galera simpiou mais rápido lá, já recolheram o peixe. Mas vocês ainda vão saber, daqui a pouco aí, a gente vai estar trazendo a pesagem. Eles não estão fazendo a contagem, tá? Porque muito peixe aí a galera realmente está fazendo, vai ser a pesagem ali. Vocês estão vendo aqui na frente, né? Aqui na frente, tem um monte de caixa aqui e lá do outro lado, lá também bastante, né? Mas a gente vai estar depois disponibilizando pra vocês aí muitos vídeos ainda, tá certo? Então, tá aí, Marcelo, galera aqui da informação da pesca, só pra informar aqui vocês. Hoje, 15 de agosto de 2023, aqui em Foirani, direto da Praia Central de Garopava. Um abraço! Tchau!